Pois é, galera, fui demitido injustamente pela joalheria. Vou explicar o porquê. Chegou uma mulher bonita, né, rica, olhando um anel de diamante lá na joalheria. E eu trabalhei de vendedor e ela olhando, né. Aí, do nada, ela foi e peidou. E eu ouvi, né. Só que eu agi profissionalmente. Cheguei por detrás dela, em silêncio, e falei... Bom dia, minha senhora. Vem que possa ajudar. E ela olhou, né, deu um sorriso pra mim. Acho que ela ficou toda feliz, pensando que eu não tinha notado. Aí ela perguntou pra mim, qual o preço desse adorável anel? Aí eu falei, minha bro, se você peidou só em olhar, se eu falhar o preço, você vai se cagar toda. E aí, bro, pra quê? A mulher virou as costas lá e me deixou falando sozinho. Aí eu só fui chamado depois lá pelo gerente e fui demitido. Até hoje eu não entendo, bro.